Os cartórios deveriam assumir uma série de tarefas que hoje dependem de processo judicial, como forma de garantir mais agilidade para a realização de negócios e para a solução de conflitos, além de desafogar o sistema de justiça. Esse foi um dos pontos defendidos na audiência do grupo de trabalho que debate mudanças no sistema notarial e de registro. O sistema de registro de títulos e documentos pode fazer a busca e apreensão de veículos. Os registros de imóveis a gente pode caminhar com a execução extrajudicial da hipoteca. Não há mais sentido, deputada, nós mantermos a proibição dos notários fazerem inventários e partilhas quando haja testamento ou filhos menores nessa aparação. Os gestores públicos transferem a tarefa de cobrar dívidas ao Poder Judiciário. O Judiciário não pode ser convertido em cobrador de dívidas. É um equipamento muito despenioso para executar essa tarefa. Por que a cobrança executiva do IPTU não pode ser transferida para o registro de imóveis? Quem conhece o trabalho dos notários sabe da importância que tem para o Brasil, seja na condição de dar segurança jurídica às pessoas, aos negócios, às transações, às empresas, seja no auxílio às instituições de segurança pública, na colaboração até no combate à corrupção. O representante da construção civil reclamou do alto custo do registro de transações imobiliárias em cartório. Ele lembrou que uma parte desse custo se deve à cobrança de taxas para fundos ligados a funções diversas do Poder Judiciário. Pode ser criada a quantidade de fundos que quiser, desde que esses fundos de reaparelamento estejam limitados a 5% ou 7%, o valor que a Câmara julgar justo do valor dos emolumentos. Os emolumentos notariais e registrais são preparados às tabelas pelos tribunais de justiça. Existem taxas e taxas em cima da tabela. Fundo de reaparelamento do Judiciário, fundo de segurança para o magistrado. E com isso aumenta em muitos emolumentos e vem trazer um prejuízo enorme para a população. Eu vejo que temos correções a ser feitas realmente em relação ao custo desses emolumentos nos diferentes estados da federação, pelas distorções existentes. E como também a ideia desse estabelamento, desses prependuricalhos, gratuidade e tudo mais.